Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra mostrar a minha necessaire de viagem Eu vou viajar agora no carnaval pra praia Então eu resolvi mostrar a necessaire básica Mais ou menos básica, né? Porque mulher não adianta Não leva só necessário, leva sempre muito mais Mas eu resolvi juntar menos coisas possíveis pra levar Já que vai ser uma viagem de 5, 6 dias Então não vai ser muito tempo Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês Eu tive o auxílio do livro da Visseridono O dia de Baudet Acho que assim fala, sei lá Que no final do livro Não sei se alguma de vocês tem No final do livro tem a checklist Então é bom Porque aqui diz tudo que são todas as coisas essenciais pra levar na viagem Seja de avião, seja pra praia, seja pra qualquer lugar Então eu peguei aqui a parte de maquiagem E aí eu peguei todos os itens essenciais aqui Coloquei na minha necessaire Então, quem quer ver, coloca na minha necessaire Continua assistindo o vídeo A necessaire que eu uso de maquiagem é essa aqui Victoria's Secret Ela é bem espaçosa, com bastante coisa Tô bem pesadinha E a necessaire que eu levo com os pincéis Essa é da Michael Kors, ela é um pouquinho menor Mas ela acaba com bastante coisa também Vou começar mostrando os itens que eu levo Tipo, essenciais Mais essenciais de todos Que são o gel renovador Da Profuse Que eu uso Ele é tipo um primer É pra você passar antes de qualquer coisa Então você lava o rosto, passa ele Depois passa o protetor Ele é um redutor de poros Ele não disfarça, ele reduz mesmo E também é um hidratante E ele melhora a textura da pele Pra pele oleosa Ele estimula a renovação celular E tem ação 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 calmante Então eu uso ele antes de tudo Depois eu tô levando o meu protetor solar Óbvio Que é o Antelis da Erlicium Com cor Ele é da Lan Roche Ele tem fator 70 Eu passo ele todo Fora ele pra praia Fora ele pra piscina Fora isso Eu uso ele todos os dias Assim com a cor eu já passo ele E reaplico de 4 a 4 horas O Bermato recomendou reaplicar Como eu não gosto de reaplicar ele Eu reaplico daí O meu pó da Shiseido Que é com protetor Ele tem 32 O fator dele é 32, 36 Uma coisa assim Ele já tá Já tá até acabando Então eu preciso comprar um novo Basta o dólar baixar E aí eu replico Depois que eu passo esse aqui Passou 4 horas Eu passo esse aqui Pra não tá aplicando protetor de novo Eu passo esse pó Que dá o mesmo efeito E ele é até bom Porque ele cobre bem As manchas do rosto E se tem alguma coisa Se você não quer fazer uma maquiagem completa Toda produzida Tipo pra usar no dia a dia Você passa o protetor E passa ele por cima E aí fica show de bola Indo pra maquiagem Eu estou levando Primer Que é o Dyson Lohan É o Touche Eclat Primer Blur Primer Esse aqui Ele tem uns brilhinhos Então eu achei super show Levar ele pra Como eu vou pra praia Piscina Essas coisas Quero tirar bastante foto Então Ele dá um glow na pele Então eu tô levando ele Tô levando base E BB Cream Porque eu não sei se a gente vai sair Então nos dias que a gente for sair Eu vou usar a base Eu tento e dou ler outra 24 horas Dura 24 horas Ele é mais A minha cor é 03 E tô levando BB Cream também Pra aqueles dias que a gente for só Ficar dentro de casa Se eu não quiser fazer altas maquiagens Eu uso BB Cream Que é o Heaven Photo Ready BB Cream A minha cor é 0,30 E o bom dele também É que ele tem fator de proteção Ele tem fator 30 de proteção Tô levando também Um pó O pó que eu tô levando É o Heaven Early Naked Minha cor é 0,30 Ele é li Tô levando meu contorno E um blush Torno É o que vocês já conhecem Que é o do Danar A cor é a Olympia Ele tem o bronze Ele tem o iluminador O iluminador é o Clarinho pra iluminar aqui Com o ar dos olhos e tal O blush é o Gingerly Da MAC Eu ia levar um rosinha Mas eu preferi esse aqui Porque ele fica Ele dá um ar de mais bronzeado Então como é verão Eu achei que super combinaria Então tô levando esse aqui Tô levando também Uma sombra clarinha Que é a Color Tattoo É 05 Too Cool Ela é um pérola Pérola com brilhinhas Assim Então o dia que eu não tiver Com vontade de fazer coisa Tipo Não tiver com vontade De fazer uma sombra Mais incrementada Eu passo pra ele Rímel e alinhador E tá lá Só de volta Tô levando iluminador Tô levando iluminador Que é uma coisa Que não pode faltar Ainda mais Quando você vai pra praia Aí que tira umas fotos Legal Eles dão um glow também na pele Fica tudo lindo Ele é o Born To Glow Liquid Illuminator Da NYX A cor é 02 Glam Glam Uma coisa assim Ah, esqueci de corretivos Tô levando dois corretivos Tô não me contendo com o só Mentira É porque Às vezes um fica melhor De um jeito O outro fica melhor do outro Então eu tô levando os dois Que eu mais uso Pra não ter erro Eu tô levando pro Longwear Da MAC Na cor NC30 E o Studio Finish da MAC Na cor NC30 também Ó, o Longwear E o Studio Finish É um líquido E um cremoso Acho que é Corrigiu se eu estiver errada Tô levando também Três máscaras de cílios Eu tô levando uma marrom Porque eu gosto de usar ela mais no dia Que ela não dá aquele efeito pá Sabe? Ele deixa um efeito mais natural Mas ele não fica aquela coisa tão impactante E tô levando dois pretos Que sempre vão levar mais de um rímel O marrom é O Bomichel Volume Da Covergirl Ele até dá pra se dizer Que é dois em um Porque ele tem O lado um e o lado dois Então um é pra levantar E o outro é pra dar o volume É algo assim Não sei E os pretos são O Lash Potion da Heaven E o O Lash Real Impact Da Amiga e Lime São os dois pretos Que eu tô levando Tô levando também O meu do Sobrancelhas Por aqui Sobrancelha Então o meu é O Duo Perfect Para Sobrancelhas Da Contendria É uma cor É prático e ideal Tô levando também Pinça Vai que Né Aparece um pelinho Na sobrancelha Ali no meio Do Carnaval Aí tem que ter Pra resolver a solução Errou! Resolver a solução Resolveu o problema Tô levando Um lápis de olho Que é o Eyeliner Pencil Da New York Color E dois Delineadores Um é o Master Graphic Da Maybelline E o outro É Master Precise O Master Graphic Ele é tipo Um marca texto Ele é bem mais Grosso Que o outro O outro é do infininho É tipo Uma caneta Tô levando O Libbalm Tem que estar passando O Libbalm Pra hidratar Tô levando ele Esse aqui da Yves E tô levando um gloss Porque eu acho lindo o gloss Acho que dá um ar natural Um ar saudável Um ar bonito Esse aqui que eu tô levando É o Very Rush Da Victoria's Secret É o Mocktail Hour Ele é um dourado Um dos dourados Com os brilhinhos Então eu acho que ele fica lindo Inclusive é o que eu tô usando Eu tô adorando usar Eu ganhei um kit com vários O que eu mais gostei Foi esse aqui E tô levando quatro batons Tô levando um de cada tom Pra dependendo da ocasião Ter as opções Tô levando um roxo Um nude Meia cor de boca Um rosa E um vermelho Vou mostrar pra vocês Qual que é qual O vermelho é o Rubiu Da MAC Mate Todo mundo conhece O roxo também Todo mundo conhece Eu acho É o Fru Fru Da Dylos É aquele líquido Feito MAC O cor de boca É o 102 Sozinha Nunca Da Maybelline Ele é bem cor de boca mesmo Então às vezes eu passo O gloss Por cima E ele já dá um up E o rosa É o Don't Blink Pink 966 Da Wet n Wild É um rosa bem Cheguei Sabe Tipo Cheguei chegando Bem carnaval E eu achei ele lindo Então tô levando ele também Ah Tô levando também Uma paleta de sombra Eu tinha esquecido Que é essa linda Maravilhosa Que eu ganhei de aniversário Do meu irmão Da minha cunhada Do Enzo Da Sephora Ela tem umas cores Tipo Tem cores tanto básicas Como cores pra usar Um carnaval Cores mais coloridinhas Eu tenho um monte de cores Tem cores pra todos os gols Bem pequenininha Então ela não ocupa muito espaço É bom que tem bastante cores E ela é linda, né? Foi isso Eu tentei pegar o menor número de coisas possíveis Mas a maioria das coisas que eu peguei São realmente essenciais E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Para ajudar a divulgação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Seguir a gente Nas redes sociais Que vão estar aqui Nesse canto aqui E acompanhem Que logo terão mais vídeos Principalmente da nossa viagem Que eu pretendo fazer vlog Depois vocês acompanham Eu não vou fazer no dia Não vou passar no dia Porque naquela zona Se eu não me engano Não tem internet Né? Né? E eu pretendo passar esses dias mesmo Mais fora assim Da internet Vou aproveitar Ficar com a família Ficar só um pouquinho E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram dessa questão Vem aí para ajudar na divulgação Inscreva no canal Para quem ainda não é inscrito Compartilhem Quem gostou Para ajudar a gente Ajudar a gente a crescer o canal Comentem aí Se vocês gostaram do vídeo Se não gostaram Vão deixando as suas sugestões Para a gente A gente tem um retorno de vocês Saber se vocês estão gostando Se não estão gostando O que a gente tem que melhorar E essas coisas Entendeu? Então é isso Beijinhos E até a próxima E bom carnaval para todo mundo Tchau